Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luana. E eu sou o Júnior. E esse é o nosso canal. Jômin React. Galera, e hoje vamos reagir ao Poesia Acústica 2. Sobre nós. Muita gente pediu há muito tempo. Faz tempo que a gente não traz uma poesia nova pra vocês, né? Que a gente ouviu o 9, que foi o mais novo lançamento. Depois a gente voltou pro 6, agora estamos voltando pro 2. E nesse vídeo aqui eu quero que você recomenda qual vai ser o próximo. Muita gente tá pedindo 3, mas de vez em quando aparece uma galera e pede o 4. O mais curtido a gente traz. O mais curtido a gente traz. A gente vai tentar trazer 1 por semana. Vamos tentar, não vou prometer, mas vamos tentar pra acabar logo todas as poesias. Sim. Pra quando lançar novos. Já vai lançar o 10, hein? Em breve já vai lançar o 10. Então é isso. Dela Cruz, Maria, Ducon, Luiz Lins, Diomedes, Becai. Caioá. Mano, não conheço ninguém aí. Vamos ver como é que tá isso aí, que tem enrolação. Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like e bora pro react. Olha o abacaxizão aí. Abacaxizão. Da casa do Bob Esponja. Sobre nós. É tudo na hora, né? Que eles fazem. Cantar bem. Cantar bem. Cantar bem. Ó, a voz feminina. Ó, vou me apresentei e no sentimento não, porra. Eu me apaixonei, vi ao feito o gavião, ou sete, mares eu voei, mais de sete, amores amei, mais de sete, vida gastei. Ai, vinte e um te encontrei, seja bem-vinda, e jamais recebeu coisa tão linda. E a, anda comigo, porque ainda há muito tempo pra viver. E nossas vidas vaziadas em causas perdidas. Mas procurando saída. Mano, nossa, que timbre de voz, cara. O cara canta demais. Nem sei quem vê ele. Pelos teus olhos de espelho, com desejo, eu te beijo, e me vejo, decretando o fim. Tão simples como o fogo, eu tão novo, não sabia, só queria. E de novo, era um novo início pra mim. Viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. Eita! Viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. E o céu será tua casa, voará com tuas asas. Não se abalará por pouco, amaremos feito loucos. Será livre como nunca, e sorrirá como sempre. Reinaremos por direito, e que assim seja feito. Linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, vem. Já parti pra te buscar, é nóis, tô indo a cem. Hoje é só e você, já é, e mais ninguém. Minha linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, eu já parti pra te buscar, é nóis, tô indo a cem. Hoje é só e você, já é, já é, já é. Já é? O tempo corre enquanto a gente brinda, meu coração se abriu e disse pra você, bem-vinda. Parece meio cedo, nem um ano ainda, mas cada dia que passa eu vejo que esse lance vinga. Tão linda, me deixa mais louco que pinga. Eu sou o Valete, ela dando o nosso amor coringa. Nada acabará com o nosso jogo, nem mandinga. Foda essas diferenças, tudo bem, ela é provida, swinga. E vem logo pra cá, fica comigo. Hoje é só você e eu, já avisei pros meus amigos. Não, rolela em grumar e meu sol não pega, então desligo. Torra um, deixa fluir, depois partir pro meu abrigo. O que puns é castigo, pra nós é bom demais. Internação no quarto, tranquilão, sem night, dia junto. Tudo junto, após o programinha light. Tira a roupa, apaga a luz e vamos começar o fight. A gente se dá bem, cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, vem. Eu já parti pra te buscar, é nóis, tô indo a cem. Hoje é só e você já é, e mais ninguém. Minha linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, vem. Eu já parti pra te buscar, é nóis, tô indo a cem. Hoje é só e você já é, já é. Tchau, 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 tchau. Maluco, o feio da poxa. A voz é bonita. Ai, caramba. Eu já tá bem, pô. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vem de momentos que só a gente viveu. Vivendo o sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro, meu e seu. Contudo, meu e seu. Nego que é meu e seu. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vem de momentos que só a gente viveu. Vivendo o sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro, meu e seu. Contudo, meu e seu. Nego que é meu e seu. Agora e sempre no futuro, meu e seu. Que é meu e seu. Com tudo, meu e seu. É seu e meu. Nego que é meu e seu. Agora e sempre no futuro, meu e seu. Digo que não ligo, mas é tudo mentira. Te imaginar em outros braços que a mente pira. Quando tô com raiva, ameaço cair fora. Acabo voltando atrás como um curupira. Ouvindo o jovem Maca, Laura Miller, mixtape. Eles gritam meu bordão, aprendiz, baby. Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias verdes. Ela sentada no... Dançando break. Ela com as mãos na janela, mirando o horizonte. Muita atrás daquelas nuvens onde Deus se esconde. Onde o amor se esconde, onde a vida é bela. Parece perpétua, teu coração acela. Perco tesão, a paz, a fome, o paladar. Faço músicas duras só pra me enganar. Mesmo que às vezes pareça que acabou o encanto. A real nada mudou, eu te amo tanto. Sentimento grande, não dá pra evitar. Parece a bunda de Anitta e Pablo Vittar. O aprendiz aprendeu de amar. E esse amor me pôs no nível, é o Kendrick Lamar. Ela falou que eu era um segredo. Me compartilhava com algumas amigas. Ficou com ciúme depois do que foi feito. Os de ela não são mais amigas. E ela falou pra eu ficar direito. Traiu. Eu falei pra ela ficar de lado. Ela apontou algum dos meus defeitos. Ah, bebê, eu sou todo errado. Guerra de orgulho, vaidade. Vai se sentir me lembrança. Eu te falo que tudo o que pensa sobre mim é verdade. Buscando sempre o que comemorar. E eu quero vários motivos pra comemorar. Ei, não somos compatíveis. Só porque encaixamos. Feliz quando procuramos. Triste quando achamos. Eu já vi essa história em outras folhas. A pessoa que tu escolhe, fala que tu só faz mais escolhas. E eu só peço que cê fique bem. Porque eu tô indo. Eu tô indo. E eu só peço que cê fique. Porque eu fui. Ah, ah, ah. Despiei. Fico. Ah, quando o abraço apertado se encaixa. É como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse. Sei lá, ó, ó, ó. Quando o abraço apertado se encaixa. É como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse. Sei lá, ó. Chamei o qual é consigo. Motivo de eu voltar pra casa cedo. Minha pele te pede. No peito saudade que não se mede. Fora do comum. Não sou o primeiro, mas sei que não sou mais um. E a cada gole me estrago. Te trago na dor de cada trago. Me afogo no seu afago. Perdido no labirinto do seu beijo. Se teu espelho reflete isso que eu vejo. Imperfeições que só aumentam o meu desejo. Delícia em cada detalhe. Estrício e lumíte. Toque dos nossos corpos. Bomba mais que qualquer hit. Quando o abraço apertado se encaixa. É como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse. Sei lá. Quando o abraço apertado se encaixa. É como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse. Nossa. Nossa senhora. Oh my God. Que som, meus amigos. Que poesia. Realmente uma poesia essa música. Não, a voz de todos é uma poesia. Mano, é muito louca essa vibe acústica, né? Que tá todo mundo reunido. Cada um vai trocando. Vem um, vem outro. Lança seus versos. Lança seu estilo, sua letra. Mano, é muito incrível isso, cara. Mas dá pra ver que, tipo, foi gravado antes, né? Sim, sim. Mas eles cantaram antes pra ficar perfeito, né? O vocal. Mas depois eles cantaram de novo no clipe. Só que não captaram a voz. Mas eles estavam realmente cantando. E eu gostei demais, né? Não é à toa que tem quase meio bilhão de visualizações. Meio bilhão. Mano, você é louca. É muita coisa. O próximo. Qual vocês querem o próximo? Quero que vocês deixem nos comentários aí. Eu gostei demais desse. Então, recomende um bom. Tá ligado? Eu sei que, pelo que disseram, não são todos os poesias que são bons. Se eu não me engano, o um ninguém nunca recomendou pra gente. É. O povo só pede dois, três, dois, três. O seis. O seis nós já trouxemos. Não, o sete. Mas o mais pedido foi dois e três. Então, já estamos comendo o dois. Vocês querem o três agora? Comenta aí embaixo. O mais curtido a gente traz, beleza? É. Então, é isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. O princípio do sói é disso. Pai, santo miserável, vou te aniquilar. Mais forte do universo, ninguém vai me superar. Eu vim para a terra, trazer destruição. Porque eu tenho uma dote no coração. Exército de frisar, destruir meu planeta. Quando eu te pegar, vou arrancar sua cabeça. Pura maldade, pode acreditar. Isso é verdade, ninguém vai escapar. Um guerreiro cruel, matando sangue frio. Eu sou a roga de causa do calafrio.